Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Praticar esporte é pecado? O cristão pode praticar esporte? Há muitos anos atrás, nem mesmo futebol podiam jogar. Mas futebol podia jogar, aquilo que chamam de pelada, só uma brincadeira, não é um futebol profissional, um jogo valendo. Eu lembro que não podia, na Assembleia de Deus, quando eu era criança, ou entrando na adolescência. Hoje a coisa já mudou muito. Tudo deve ser analisado. A Bíblia é um livro de princípios, e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos, como não jogarás futebol, não jogarás vôlei, não farás ginástica. Isso não existe na Bíblia, tem que analisar. É, Filipenses 4.8, Paulo disse Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então indica que tem que ser avaliado. A Bíblia não tem uma lista de pode ou não pode. Paulo disse Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O crente, o cristão, vive para promover a glória de Deus. Então tudo que não for para a sua glória, não deve ser feito. Existem coisas que em si não é pecado e nem errado, mas pode conduzir ao erro. Por exemplo, 22 homens correndo atrás de uma bola. Não teria nenhum problema se ficasse só nisso, referindo ao futebol. Mas na maioria dos casos, leva ao pecado da porfia. Porfia, Gálatas capítulo 5 e verso 6, acho que é o 20. Porfia é discursão, disputa de forma desonesta, movido a desejar o fracasso do outro. É a mesma coisa de política. Um falando mal do outro, tentando derrubar um ao outro. Isso é pecado, isso é porfia. É a briga, bate-boca, xingamento, tanto dos jogadores quanto da torcida. Quem assiste futebol, ou já assistiu, sabe muito bem. Mesmo quem não assiste, você vê no jornal, pela televisão, você acaba se deparando, vendo lá xingamento, briga, quebra-pau. Aí é pecado. Essa disputa aqui não é disputar um vestibular, disputar um concurso de forma honesta. Não é isso, é algo de forma desonesta. Outras questões agora. Exercício na academia. Ou fazer exercício. Erguer peso. Andar na esteira. Não é pecado. Você fazer exercício para manter a forma. Que faz bem para a saúde. Até aí não seria pecado. Mas usar uma roupa expondo o corpo para mostrar o resultado. Aí é pecado. 1 Timóteo 2,9. A mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modeste. Aí sim, que a maioria que fazem academia querem que os outros vejam o resultado. E usar uma roupa sensual aí com a barriga de fora, com o piercing no umbigo, para chamar a atenção de homens carnais, aí é pecado. Então, certos esportes como vôlei, ginástica, em olimpíadas. Você vê as mulheres de shorts, aqueles shorts bem colados e curtos. No vôlei, por exemplo, tem. As mulheres usam shorts bem curtos e colados. É ginástica, aquela ginasta, ginástica olímpica. Nas olimpíadas, que se vê muito isso. Elas usam um maiô curto e bem colado, marcando tudo. Agora, será que seria necessário usar esse tipo de roupa? Ou é uma apelação? É um pouco exagerado. Eu creio que muitas delas se sentem constrangidas. Mas acabam sendo obrigadas e não tem o que fazer. No caso delas, é claro. Mas eu acho que nem muitas delas gostam desse tipo de roupa. Mas acabam sendo obrigadas a usar isso. Há anos atrás, não era assim. As atletas de esportes olímpicos e outros como vôlei, não usavam esse tipo de roupa tão curta desse jeito. Uma pessoa que se intitula cristão, Usando isso, não seria correto. Não existe nenhuma atividade ou condição Que justifique o uso de roupas imodestas. Nem como profissão. Pois atrai olhares cobiçosos. E induz os homens ou as pessoas ao pecado da cobiça. Paulo disse em Romanos capítulo 6 e verso 12. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, Para lhe obedecer-lhes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, Como instrumento de iniquidade. Não apresenteis os vossos corpos como instrumento de iniquidade. E uma das formas de apresentar o seu corpo para o pecado, Como instrumento para o pecado, É usar uma roupa sensual. Não só caso de esporte, não é? É em qualquer situação. E que as crentes usam. Eu sei porque a gente vê, Esse negócio que Deus só quer ao coração, Não cai nessa não que você vai perder a tua alma. Você perde a tua alma. Quem disse para você, Perda a dele e você perde a sua. Cuidado com isso. Não é verdade não. Então, Certos tipos de esporte, Deve analisar. Por exemplo, Tem que analisar a origem. Veja, pesquise a origem do futebol. E outros tipos de esporte. E até onde você quer chegar. Veja até onde você quer chegar. E veja a sua limitação. As suas limitações. Para não pecar. Que tipo de roupa você vai usar? E qual é a finalidade do teu esporte? Até onde você vai chegar? Você não vai xingar? Desejar o mal para os outros? Para ficar na frente? Artes marciais não é da vontade de Deus. Não é aprovado por Deus. Uma vez em certa igreja, Há anos atrás, Tinha um homem lá que lhe disse que ele era Professor de Karatê. Daí ele ficou crente e parou. E não queria se conformar Que era pecado. E ele insistia. Até que um dia o filho dele caiu da escada E machucou a cabeça. Daí Deus falou para ele mesmo Acerca do assunto. Só que eu não lembro mais o que. Que faz muitos anos. Daí ele compreendeu Que artes marciais é pecado. Não é do agrado de Deus. Então antes de praticar, O cristão deve analisar bem. 1 Tessalonicenses 5,22 Abster da aparência do mal. Tudo aquilo que te possa conduzir ao erro Deve ser evitado. Se não vai te induzir ao pecado. Pecar contra seu corpo Com certos tipos de roupas. Você não terá que usar isto. A boca para xingar. Tudo tem que ser analisado. Para ver se dá para você. Então lembre sempre. Tem coisas que em si Não é errado Mas conduz ao erro. Tem coisas que em si não é errado Mas ele conduz a pessoa ao erro. Dependendo a forma Ou a intenção que for feito. A bíblia é um livro de princípios. E não pode ou não pode. Não tem uma lista de pode ou não pode. Tem pecados que são especificados na bíblia. E tem coisas que não. Eu vou citar mais um exemplo. Certa vez uma moça me perguntou Aqui no canal Se é pecado fazer teatro. E um rapaz me perguntou Se é pecado ser modelo. Eu disse aquilo que eu disse aqui no vídeo. Tem coisas que em si Não seria pecado e nem errado Mas conduz ao erro. Por exemplo. Modelo. Se fosse para desfilar Ou fotografar com roupa normal Não seria pecado. Mas vai chegar a um ponto Que vão mandar desfilar com roupa íntima Ou com roupa sensual Aí é pecado. Aí é pecado. Ser ator Até certo ponto Não seria errado. Mas quando pedir Para fazer cenas Lacivas Semelhante às cenas De novelas Com beijos Aqueles beijos quentes Com pouca roupa Que nem tem em novelas Seminus Com aquelas cenas lacivas 100% pecaminosas Aí é pecado Pecado para quem assiste Pecado para quem faz Paulo diz Que serão condenados Os que fazem E os que consentem Consentir Apoiar Apreciar Quem se diverte Vendo outras pessoas pecarem Terá a mesma condenação Mesmo que não a pratique pessoalmente Romanos 1.32 Paulo diz Serão condenados Os que fazem E os que consentem E a pessoa Não vai abandonar Sua carreira Uma ator Uma atriz Ou Uma modelo Ela não vai deixar A sua carreira E abandonar A sua fonte de renda Por causa disto A carne É fraca A natureza É carnal E ela vai se ceder E vai pecar E poderá entrar Num caminho sem volta Porque ela não vai mais Voltar atrás Dificilmente Ela irá Largar Então tem coisas Como Paulo disse Abster da padeira Da aparência do mal Tudo aquilo que possa te conduzir ao erro Nem entre Fique longe Fuja Fuja da aparência do mal Porque a tua natureza é carnal A nossa natureza é carnal Nós já nascemos com ela Como o Davi disse Em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu a minha mãe Nós nascemos com a natureza carnal Não deis lugar ao diabo Não dar ocasião a carne Porque em certas situações Pode ser um caminho sem volta Então obrigado mais uma vez Clique em gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Para ativar as notificações E até o próximo Tchau 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 Obrigado.